Oh, nós te olhamos, oh pobreiro, nós ignorávamos, nós chamamos de dias de pecado. Oh, o de reis, assim vem a sangra, oh, o sacerdote, oh, o de Deus, e cana o meu Senhor. Nós cantamos, oh, a chora que nos conheces, nós chamamos de voz do que o nosso amor preste a vida. Oh, o de reis, assim vem a sangra, oh, o sacerdote, oh, o sacerdote, oh, o sacerdote, oh, o sacerdote, oh. O mundo de Deus, canta ao meu Senhor. Hoje cantamos, ó Cristo, a ninguém me vê. Nós louvamos, ó Deus, 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 ó Deus. Canta, força sem louvar. O mundo de Deus, canta ao meu Senhor. O mundo de Deus, canta ao meu Senhor. O mundo de Deus, canta ao meu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho, meu amado, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. O mundo de Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, canta ao meu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria Nós te louvamos, ó Cristo, nosso irmão e Salvador O mundo de Deus, a Santa e a Santa Vamos a ser trocar O mundo de Deus, a Santa e o Senhor Nós te cantamos, ó Cristo, nosso irmão e Salvador Nós te louvamos, ó Cristo, nosso irmão e Salvador O mundo de Deus, a Santa e a Santa O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor O mundo de Deus, a Santa e o Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai Que Jesus Cristo nosso Senhor esteja convosco E que Cristo seja Deus, que nos regrame o amor de Cristo E acolhido a todos Desta nossa igreja cristal de José da Fortaleza Parece um momento tão especial Em que a igreja, na ação do Espírito Santo Renova o mandato apostólico da ordenação episcopal Hoje, de igreja Jesus Maria, do Pesmaureon Da ordem dos agostinianos recorrentes Nomeado pelo São Padre Para o bispo plebado Da nova pervasia de Alto Xingu, do Comã No Pará Nós queremos dar graças a Deus e acolher com muita alegria Todos os nossos irmãos e irmãs que vieram de tantas igrejas Para a celebração desta Eucaristia e Ordenação Queremos começar acolhendo nossos irmãos bispos Que estão aqui presentes Como coordenantes Nós acolhemos Dom Santiago Sanchez Sebastião Diz o prelado de lágrima Do Amazonas Nós acolhemos Como coordenante Dom João Luiz Alves Da ordem dos pratos menores Bispo eleito de Altamira Xingu Nós acolhemos Nós acolhemos O Senhor Carteal No dom José Luiz Lacunza Da ordem dos agostianos recorrentes Aqui presente Nós acolhemos Nós acolhemos Dom Joaquim Bertins Da ordem dos agostianos recorrentes Também da mesma ordem Dom Joaquim Bispo de Rio Grande do Acre Dom Fortunato Pablo Lustei De Xolta, Canomarca, Peru Nós acolhemos Dom Anjos Santo Casimiro Da ordem dos recorrentes Emérito de Alacuela De Costa Rica Dom Francisco Javier Hernandes Também da ordem dos agostianos recorrentes Bispo emérito De Tianguá No Ceagal Como acolhemos também Do Regional Norte 2 Dom Bernardo Que é bispo de ordem Dos e presidente Do Regional Norte 2 Nós acolhemos Dom Alberto Taveira Arcibispo Metropolitano De Bebem No Pará Dom Antônio Ribeiro Bispo Alciniar De Bebem Dom Miminho Coman Arcibispo Eleito De Santarém Dom Evaristo Espembro Epispo De Marajó Dom Teodoro Davares Bispo de Ponta De Pedras Também No Parajó Dom José Luiz Compre de Vasco de Celos Bispo de Sobral E presidente Do Regional Nordeste Do Ceará Nós acolhemos Dom André Vidal Bispo de Moeiro Do Norte E vice-presidente Do mesmo Regional Dom Frei Antônio Roberto Cabuto Bispo de Itapipoca Dom Ângelo Diore Bispo de Quixadá Dom Edmilson Neves Ferreira Bispo de Tianguá Dom José Arregui Bispo Emérico De Beboeiro Do Norte Eu acho que vocês Sejam esquecidos Acolhidos Alguns dos irmãos A todos eles Um grande agradecimento Porque juntos No Colégio Episcopal Somos um instrumento Sacramental do Senhor Que dá o Espírito Santo E hoje Aquele que hoje É ordenado Nosso Queremos acolher Sacerdotes Presbíteros Diálogos Das diversas Dioceses Aqui presentes Na nossa Diocese De Fortaleza Como também Irmãos Irmãs 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 Que aqui estão E esperam Se abisco Também De muitas comunidades Da nossa Diocese E sem dúvida Ao coração Do Novo Bisco Muito querida Na comunidade De São Pedro Da Barra do Ceará Onde foi paro Nesses últimos anos Teremos acolher A todos Seminaristas Vocacionados Parentes Irmãos E amigos Daquele Que hoje É um instrumento Feito instrumento De Deus Para o anúncio Do Evangelho Nesta nova Fronteira Da evangelização Na Amazônia Pedimos A nosso Senhor Que Ele Zona Todos Com o mesmo amor E que esse amor Espírito Santo Realize hoje A família de Deus Entre nós O patrocínio da Sagrada A família de Nazaré Primeira célula De igreja Que deve se estender A humanidade Pela presença Do Senhor Que se encarnou E do Seu Espírito Que age em nós Teremos dar a todos As boas-vindas E vamos celebrar A graça de Deus Neste momento Para que nossa oração Seja Do agrado de Deus Para que o coração De Deus Cheio de amor Possa se derramar Em nós Acolhemos O amor de Deus Do reconhecimento Sincero Dos nossos pecados No pedido Da misericórdia E do perdão Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Nosso Pai, querido Deus, em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. 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 Ó Deus de bondade, que deixas-nos testes a Sagrada Família como exemplo, concedendo-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que unir-nos pelos laços do amor, possamos chegar no dia das alegrias da Vossa casa. Ó Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do Livro do Eclesiástico. Deus honra o Pai e os filhos e confirma sobre eles a autoridade da Mãe. Quem honra o seu Pai, alcança o perdão dos pecados, evita cometer-nos e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a Mãe é como alguém que ajuda tesouros. Quem honra o seu Pai, terá alegria com seus próprios filhos e, no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu Pai, terá a vida longa. E quem obedece ao Pai, é o consolo da sua mãe. Meu Filho, ampare o teu Pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o unies em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu Pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e, na justiça, será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e brilha os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e brilha os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e brilha os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e brilha os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e brilha os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e brilha os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e brilha os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e brilha os seus caminhos. Por isso, revestir-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como livros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admonestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salvos, índios e cânticos espirituais. Graças, tudo o que fizestes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solicitas para com vossos maridos, como convém-nos, Senhor? Maridos, amai vossas esposas e não seizais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom. Em tudo, é correto no Senhor. Pais, não intimidei aos vossos filhos, para que eles não desanibem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amante Cristo, reine em vossos corações. Amém. E a paz de Cristo em vossos corações, e a mim de a mim de nós sou a palavra. Aleluia! 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 Cristo em vossos corações, e a mim de a mídia foi sua palavra. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco e está dentro de nós. Aclamação da igreja de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Depois que os magros partiam, o anjo do Senhor apareceu em escoio a José e lhe disse, Levanta-te, pegue o menino e sua mãe e foge para o Egito. Porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito e o profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e lhe disse, Levanta-te, pegue o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquilau renava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber o aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. 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 Reverentíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja Católica pede que ordenes para o Ministério Episcopal o presbítero Frei Jesus Maria López Mauro. Tens o mandato apostólico? Aqui temos. Proceda-se a sua leitura. Decreto. Aprove a sua santidade o Papa Francisco nomear o reverentíssimo Padre Jesus Maria López Mauro a Ordem dos Agostinianos Recoletos, Bispo da Prelacia de Alto Xingu, Tucumá, no estado do Pará. Porém, não tendo chegado a bula pontifícia, esta anunciatura apostólica, no uso das faculdades que lhe foram otorgadas pela Santa Sé, da licença para que o reverentíssimo Padre Jesus Maria López Mauro Leão possa valida e licitamente receber a ordenação episcopal e tomar posse do seu ofício. Pede-se, portanto, que no dia marcado o presente decreto seja lido publicamente, na presença do clero e do povo de Deus, segundo as normas do Código do Direito Canónico. As santas de ordenação episcopal e tomada de posse sejam lavrados cinco exemplares originais, dos quais dois sejam enviados a esta anunciatura apostólica. O terceiro, juntamente com este decreto, seja conservado no arquivo da Prelacia do Alto Xingu, Tucumá. O quarto, na Cúria Metropolitana de Santarém. E o quinto, permaneça na Cúria de Fortaleza, onde acontecerá a ordenação episcopal. Dado em Brasília, na sede da anunciatura apostólica, no dia 11 de dezembro de 2019. Monsenhor Máximo Caterin, encarregado de negócios. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja de Deus se reúne hoje aqui, na alegria da celebração do Natal do Senhor, da encarnação do Verbo de Deus, para a nossa salvação. Contemplamos a obra que Ele veio realizar, na contemplação do primeiro fruto da humanidade desta obra. Quando ela se manifesta na Sagrada Família de Nazaré. Ali a semente de uma grande família está colocada. Ali três estão unidos no amor de Deus. A Mãe Virgem, o guarda, casto, da mãe e do menino. E o menino, que é o próprio Filho de Deus, feitor. Pequena semente imagem. Sacramento da Igreja Doméstica. Como célula de toda a Igreja. Como família de Deus. Que deverá ser espalhada a humanidade inteira. Que deverá reunir toda a humanidade. No tempo e no espaço. Como família de Deus. Aqueles que como eles. Tendo Jesus no meio deles. Vivo. Sabem fazer e aprendem com Ele. A fazer a vontade do Pai do Céu. E se tornam assim. Irmãos e irmãs. Mães do próprio Jesus. Celebrando a realidade desse mistério. Hoje a Igreja vive aqui. A atualização. E o desenvolvimento desta obra de Deus. Porque a Igreja é a família de Deus estendida. Sacramento para toda a humanidade. Da comunhão com Deus como Pai. E da união no amor. De todos como irmãos. E isto é reino de Deus. Que começa nesta terra para a eternidade. Para isto. Jesus Ele mesmo. Mandado pelo Pai. Trouxe a graça do dom do Espírito Santo. O amor de Deus. Que une ao Pai. E que une todos os irmãos. No próprio corpo de Cristo. E é por isso. Que Jesus dando continuidade. A sua missão. Instituindo a Igreja no dom do Espírito Santo. Dá aos seus apóstolos. A missão. De fazer com que o Evangelho. Chegue a toda criatura. Por isso hoje. Aqui estamos. E pela graça do Espírito Santo. Na Igreja reunida. Nosso irmão. Frei Jesus Maria Lopes Maldeon. Escolhido e nomeado pelo Santo Padre. Pavo Francisco. Para uma porção do povo de Deus. A Igreja presente. Em Alto Xibu Tucumã. Será com que a presença paterna de Deus. Entre todos os irmãos. Para que a família de Deus sempre cresça. E se estenda até os confins da terra. Por isso. Meus irmãos e irmãs. Consideremos atentamente. O ministério. Que vai ser confiado na Igreja. Este nosso irmão. Jesus Cristo. Nosso Senhor. Enviado pelo Pai. Para salvar o gênero humano. Enviou por sua vez. Os doze apóstolos ao mundo. A fim de que cheios do Espírito Santo. Anunciassem o Evangelho. Santificassem. E conduzissem todos os povos. Reunindo-os num só rebanho. Para que este ministério permanecesse até o fim dos tempos. Os apóstolos escolheram colaboradores. Aos quais pela imposição das mãos. Que confere a plenitude do sacramento da ordem. Comunicaram o dom do Espírito Santo. Recebido de Cristo. Assim ao longo das gerações. Este dom inicial foi sempre transmitido. Pela sucessão ininterrupta dos bispos. E a obra do Salvador. Se prolonga e cresce até os nossos dias. Do bispo com os seus presbíteros. Os padres. Está presente entre vós o próprio Jesus Cristo. Senhor e Pontífice eterno. Pelo ministério do bispo. É Cristo que continua a proclamar o evangelho. E a distribuir aos que creem os sacramentos da fé. Pela solicitude paternal do bispo. É Cristo que incorpora novos membros à igreja. Pela prudência e sabedoria do bispo. É Cristo que nos conduz nesta peregrinação terrena. Até a felicidade eterno. Acolhei, pois, com alegria e ação de graças. Este nosso irmão. Frei Jesus Maria. Que nós, bispos aqui presentes. Associamos ao Colégio Episcopal. Pela imposição das mãos. Deveis honrado como ministro de Cristo. E dispensador dos mistérios de Deus. Pois a ele foi confiado testemunhar a verdade do evangelho. E o ministério do Espírito e da santidade. Lembrai-vos das palavras de Cristo aos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quanto a ti, vem-fei Jesus Maria. Irmão caríssimo. Escolhido pelo Senhor. Lembra. Lembra-te que foste tirado. Dentre os seres humanos. E colocado a serviço deles. Nas coisas de Deus. E quando o Pai Santo Agostinho lembra. Que dizia aos cristãos convosco. Sou cristão para vós. Sou bispo. O que tenho convosco. É um privilégio. O que tenho para vós. Me causa temor. O episcopado. É um serviço. É um serviço. Não uma honra. O bispo deve distinguir-se mais pelo serviço prestado. Que pelas honrarias recebidas. Conforme o preceito do Senhor. Aquele que é maior. Aquele que é maior. Seja como o menor. E aquele que preside. Como o que serve. Portanto prega a palavra de Deus. Quer agrade. Quer desagrade. Admoesta com paciência. E desejo de ensinar. Orando e oferecendo o sacrifício pelo povo que foi confiado a ti. Procura aulir comiosamente na plenitude do Cristo. As riquezas da graça. Na igreja que te é confiada. Distribui com prudência. E guarda fielmente os mistérios de Cristo. Escolhido pelo Pai para dirigir a sua família. Lembra-te sempre do bom pastor. Que conhece as suas ovelhas. E é por elas conhecido. E que não hesitou em dar a vida pelo rebanho. Ama com amor de Pai e de Irmão. Todos aqueles que Deus te confiou. Especialmente os presbíteros e diáconos. Teus colaboradores no serviço de Cristo. E também os pobres e doentes. Os peregrinos e imigrantes. Exorta os fiéis a colaborarem contigo na missão apostólica. E não recuses ouvi-los de boa vontade. Mostra um zelo incansável. Pelos que ainda não pertencem ao rebanho de Cristo. Como se fossem entregues a ti pelo próprio Cristo. Não te esqueças. Que fazes parte do colégio dos bispos. E no seio da igreja universal. Unida pelo vínculo da caridade. Desta maneira. Estende tua solicitude pastoral. A todas as comunidades cristãs. Sempre disposto a ajudar as mais necessitadas. Vela, pois. Por todo o rebanho dos fiéis. A cujo serviço te coloca o Espírito Santo. Para reger a igreja de Deus. Em nome do Pai. De quem és a imagem entre os fiéis. Em nome do Filho. Cuja missão. De mestre, sacerdote e pastor. Exerces. E em nome do Espírito Santo. Que dá vida à igreja de Cristo. E fortalece. A nossa fraqueza. Conforme o costume dos santos padres. Aquele que é escurrido para bispo. Deve ser interrogado diante do povo. Quanto à fé e à sua futura missão. Assim, caríssimo irmão. Queres desempenhar até a morte. A missão que nos foi confiada pelos apóstolos. E que por imposição de nossas mãos. Te será transmitida com a graça do Espírito Santo. Que? Queres anunciar o Evangelho de Cristo. Com fidelidade e perseverança. Que? Queres conservar em sua pureza e integridade. O tesouro da fé. Tal como foi recebido dos apóstolos. E transmitido na igreja sempre e em toda parte. Que? Queres edificar a igreja, corpo de Cristo. E permanecer na sumidade com o colégio dos bispos. Sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro. Que? Queres obedecer fielmente ao sucessor do apóstolo Pedro. Que? Queres com teus colaboradores, presbíteros e diálogos. Cuidar do povo de Deus com amor de Pai. E dirigindo no caminho da salvação. Que? Queres por amor a Deus. Tornar-te afável e misericordioso. Para com os pobres e peregrinos. E todos os necessitados. Que? Como bom pastor, queres procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor. Que? Queres orar incessantemente pelo povo de Deus. E desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio. Queiro-me com a praça de Deus. Deus que te inspirou este bom propósito. Te conduza sempre mais à perfeição. Para mais de Deus. Falou o bom. Queiro-me com a praça de Deus. Queiro-me com a praça de Deus. Rezemos, irmãos e irmãs Para que Deus Todo-Poderoso Derrame com ladeza a sua graça Sobre este servo escolhido para o serviço da igreja Para isso, nos unamos a todos os santos e santas do céu Senhor, peixe piedade de nós Senhor, peixe piedade de nós Cristo, peixe piedade de nós Cristo, peixe piedade de nós Senhor, peixe piedade de nós Senhor, peixe piedade de nós Santa Maria, my Jesus O da e-mãe 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 Orai por nós. Orai por nós. Salva-me. E descendei por nós. São Matias. Orai por nós. Santa Maria e Magdalena. Orai por nós. Salve-me, irmão. Orai por nós. 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 E crescerei por nós No ar de cima Orai por nós Orai por nós No ar de cima Orai por nós No dia em cima E crescerei por nós No ar de cima Orai por nós No ar de cima E crescerei por nós E crescerei por nós No ar de cima Amém. 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 E contirei sobrepravos e convocávamos o voto quanto é Cristo. O reino Senhor, Jesus, que o doutor é o reino. O reino Senhor, Jesus, que o doutor é o reino. Cristo, o reino Senhor, Jesus, que o doutor é o reino. Cristo, o reino Senhor, Jesus, que o doutor é o reino. Cristo, o reino Senhor, Jesus, que o doutor é o reino. O reino Senhor, Jesus, que o doutor é o reino. Amém. 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 Obrigada. 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 Deus e Pai de nós, Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, Vós habitais no mais alto dos céus e voltais o vosso olhar para os humildes. Conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Pela vossa palavra estabelecestes leis na igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhes chefes e sacerdotes, e jamais deixaste sem ministros o vosso santuário, porque desde o princípio quiseste ser glorificado em vossos eventos. Enviai agora sobre este evento a força que de vós procede, o Espírito Soberano, que destes ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos, que fundaram a igreja por toda a parte, como vosso o tenho, para a glória e perene louvor do vosso amor. Ó Pai, que conheceis os corações, concedente este vosso servo escolhido para mesmo, apacente o vosso rebano e exerça de modo irrepreensível a plenitude do sacerdócio. Que ele vos sirva dia e noite, intercedendo junto a vós pelo seu povo, e oferecendo os dons da vossa igreja. Pela força do Espírito Santo, que a plenitude do sacerdócio lhe comunica, concedendo o poder de perdoar os pecados, segundo o vosso mandamento, que ele distribua aos ministérios, segundo o vosso preceito, e desligue todo o vínculo, conforme o poder dado aos apóstolos. Pela mansidão e pureza de coração, que ele seja para vós oferenda agradável, o vosso Filho Jesus Cristo, ele ao Pai, por ele ao Pai recebeis como Espírito, e do Santo, a glória, o poder e a honra da Igreja Santa, agora e para sempre. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, Senhor, derrame sobre ti este pálsamo da opção, enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual. Obrigado. 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 Recebe o Evangelho e anuncie a Palavra de Deus com toda constância e desejo de ensinar. Desceite este anel, símbolo de fidelidade e com fidelidade invencível, guarda-se em mancha a igreja, esposa de Deus. Recebe a litra e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereças receber a imarcesível coroa da mão. Recebe o papo, símbolo do Senhor. Aplausos 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 Pai, apresenta ao Pai, meu bem-vindo luz que chegou no Natal, e junta a sua cruz, quando Deus morrer em tarde em pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste-nos o mundo da fé. Nós vamos enlouvar este sacrifício de Jesus. Pai, apresenta ao Pai, meu bem-vindo luz. Pai, apresenta ao Pai. Pai, apresenta ao Pai. Pai, apresenta ao Pai, meu bem-vindo luz. Pai, apresenta ao Pai, meu bem-vindo luz que chegou no Natal. Pai, apresenta ao Pai, meu bem-vindo luz. 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 Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que nós que somos a bandeira reunida em nome de Cristo, possamos agora oferecer o sacrifício aceito por Deus, Pai e Todo-Moderoso. Estevam-se com todas as mãos deste sacrifício, a glória do Senhor, a Nossa Senhora, a Nossa Senhora e a Nossa Senhora. Nós nos oferecemos, ó Deus, estes sacrifícios de reconciliação e pedimos pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e do Bem-Aventurado São José, que viveis nossas famílias na Vossa graça, concebrando-as na Vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja composto, ministrando o reino de nós, orações, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. A verdade é justa e necessária. É nosso dever, salvação, damos graças sempre e em todo lugar. Amém. 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 Hoje sempre que nós nos unimos aos reajos e a todos os santos, cantando a alma do sol forte. Oh, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo. Oh, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus, Senhor Deus do Universo, os céus e a terra, proclama a nossa glória, o santo é das alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Oh, Santo, Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Oh, Santo, Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Oh, Santo, Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. O Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que se fundam neste altar, dos quais conhecês a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, o sim por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas pautas, assegurando-se em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, celebramos o dia santo da pessoa que salva-nos, Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a ver-me, Maria e seu esposo Sávio José, os santos apóstolos, ó Pártires, Pedro e Paulo, André, Diabo e Joao, Tomé, Diabo e Felipe, Bartolomeo e Mateus, Simó, Itadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lourencio e Cristóvolo e Paulo e Paulo, Cosme e Damião. Em todos os vossos santos, percebam os feridos e preces, concedem-nos, sem cessar, a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja, a igreja. Em comunhão com toda a igreja, a igreja, precebem-nos, ó Pai, da pautade e oferenda nos vossos servos e de toda vossa família. Pai do Senhor é a vossa paz e trai-nos a vida nação E acolhei-nos entre os vossos elementos Trai-nos ao Pai, aceitai e santificai-nos em sofrimento A fim do Senhor é para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo Que possam vir e sermão de nós Santificai-nos com a fé em nós, Senhor Na noite em que dia sempre pede Ele tomou o pão em suas mãos Ele levou-os a hora dessa força ao Pai Deu graças e o partilho E deu a seus discípulos, dizendo Tomai-os todos e comigo Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da cena Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos que quiser Tomai-os todos e comigo Este é o prato segundo o sangue O sangue da nova e a terra da terra Que será derramado por vós e por todos Para eles tantos recados Fazem isto em memória O sangue da nova e a terra da terra Em Jesus dentro da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste pão O sangue que se faz Amém Em Jesus dentro da terra E o sangue 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 da terra Celebrando hoje a memória da paixão De nosso filho Da sua ressurreição De seus pontos Gloriosas Ascensão ao céu Nós, Vossos cielos E também Nos oferecemos, ó Pai, entre os meios que nos vestem, o sacrifício perfeito e santo. Pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. Recebem, ó Pai, esta oferta, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abel e os dons de Melquisedeia. Nós nos obrigamos que ela seja levada a nossa presença, para que ao participar, nos deixe o altar, recebem o corpo e o sangue de nosso filho. Sejamos de perto de todas as graças e bênçãos do céu. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. Recebem, ó Pai, a bondagem, a oferta de vossos servos e de toda a vossa família. Nós oferecemos também, por mim, vosso indigno servo, que promovesteis a ordem de desculpa. Conservai, ó Pai, os vossos dons, para que faça frutificar o que de vós recebem. Por Cristo Senhor vos. Amém. E a todos nós, pecadores, lembrai-nos, ó Pai, e os vossos filhos e filhas que partiam desta vida, marcados como siga a alma a fé. A eles e a todos os que adormeceram por Cristo, concedê-lhe a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-nos, ó Pai, e os vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedê-lhe não por nossos méritos, mas por vossa vontade, o convívio dos apóstolos e matres, João Batista e Estrelo, Matias e Marmaré, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Nuzia, Inês, Cecília, Anastasia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor vosso. Concedê-lhe o seu convívio dos inimigos. Por ele, não cessais de criar e santificares estes bens e distribuí-los entre nós. Com Cristo, com Cristo em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade e o Espírito Santo, toda a unidade e toda a glória, agora e a paz. Amém, 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 amém. Que há-nos pelo Espírito de Jesus, e nominados pela sabedoria do Evangelho, ousa-nos dizer que Pai nosso Senhor, que esteja na nossa terra, santo que terás o Senhor do nosso Senhor, e que por nós o nosso tempo, seja o tempo a vossa vontade, assim na terra e pelo nosso tempo, com o nosso caráter e pelo nosso tempo, perdoai-nos de nossas doenças, assim como nós levamos a crente de ofendido, e não nos deixeis cair de graça, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os malos, ó Pai, que traímos hoje a nossa massa. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, com esperança, aguardamos a vida do Cristo e o salvo a Deus. Vosso e a Pai, com o poder e a glória e a paz sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo amados, eu vos dou a vida amada, não olheis os nossos jurados, mas até mesmo a vossa igreja, vai-nos sempre o nosso desejo, a paz e a unidade, com as questões de Deus, como o Pai, o Espírito e o Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vós, o amor de Cristo, como filhos e filhas, o Deus da paz, saudai-vos com gestos de comunhão franqueira. Amém. 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 Se ame mais sem Teu amor, se ame mais o Teu Espírito na Te faz. Deseja-o, é o que eu quero mais, deseja-o, é o que eu quero mais. Deseja-o, é o que eu quero mais, deseja-o, é o que eu quero mais. Amém. 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 Doutor, Senhor, Estava Docker em mim, E eu morar a ti E fora do curso E a beleza De tudo você é cura A ti te amei Beleza é que me liga A ti te amei A ti te amei Beleza é que me liga E se me voa Comigo tu estavas E eu vou te pedir Com Deus a criatura Elas me amavam Querendo eu ver Comigo tu estavas A ti te amei Beleza é que me liga A ti te amei A ti te amei Beleza é que me liga E eu vou te pedir E eu vou te pedir A ti te amei Amém. 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 Concedemos ao Pai na vossa vontade que, refeitos com o vosso sacramento, emitemos continuamente a Sagrada Família e, após as dificuldades desta vida, ocupamos-nos nela no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 do Estanciado, do Guilherme, do Fortunato, do Anjos do Castilho, do Francisco Xavier Meritorio de Chambuá. Excelentíssimos bispos do Ribeirão Norte, do Artes Drum, na missão de Don José Luís, do Francisco González de San José Luís, do Bisco Descoborado e do Presidente do Rio Grande do Cumprimento do André, do Antonio, do Daniel Minoli, do José, todos os bispos desta Universidade. Excelentíssimos bispos do Rio Grande do Norte, da pessoa do Presidente desta cidade, Don Leonardo Alba, bispo de Código, quero lembrar Don Alberto, arcebispo de Belém, do Antonio I, bispo de Código, de Santarém, do Marista, bispo de Pancho, do Teodoro, de Ponta de Piedra, do Antio Ancomunismo, bispo Leito, da privacidade do Rio Grande do Rio Grande do Sul, bispo de Antavida. Que, velhíssimos, padres, adolescência, antiprocessos de Fortaleza, caros e culpradas, religiosos, religiosas, viágonos humanistas, e todo o povo de Deus e congregado que vieram de Guaraciaba do Norte, José Parco, de Franca, de São Paulo, José Parco Vente, a nossa querida, trai o nosso palco, virgem da sua santa, a nossa parroquia, a São Pedro, que a van a buscar. E a esses palentes que vieram do Norte, de altas mudanças, de grandes mudanças. Vámonos para eles. Contenendo a pessoa do Padre André, caros e culprados. Os outros pais aqui presentes. En fin, cumprimentos a minha família, vinda a España. Cumprimentos a minha família, que Deus te abençoe. Cumprimentos a minha família, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. O que seja eu que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe. sua eterna misericórdia pela qual faz bem alguma coisa, essa é a igreja. Que sua licença faça sangueira, para guardar as minhas raízes, a minha família e falar para elas a língua materna. Em primeiro lugar, quero favorar a animada que não está livre, está enferma, mas estão presentes meus irmãos e meus filhos. Os familiares demuestram que na família própria queremos ser valientes, quero cumprimentar a família maurea, minha filha, meu primo José Luis. E quero o instrumento que vosotros llevéis a nossa amada, e especialmente para as irmãs dos seus filhos desamparados, que com tanto carinho, cuidam dela e que derramam suas bendições para esta comunidade. A pessoa de nosso superior policial, Tristelio Sánchez, agradeço a Deus, que a todos os formadores, professores, companheiros, alguns aqui presentes, desde nossa infância, e nos ensinamentos e nos ensinamentos. E todos eles me mandaram a virre, que isso é 43 anos, me dá uma vida humanidade, uma verdadeira, uma verdadeira, uma verdadeira, e um tesouro de verdadeira. Agradeço especialmente as oportunidades que me deram de formação acadêmica em Pascoal, os meus encontrados especiales da comunidade aqui de Porto Avespa, que para o caminho me acompanharam de cuidar. As monjas, ao que me lembram de corretas, que pareciadas, que docentes, que com tanta venta no são, em sua carreira e na sala. Nos últimos 18 anos que trabalhei em Espanha, em parólogos e colégios, sempre atribuí que cada destino foi muito sentido, mas uma oportunidade para aprender com os três mais experientes que estamos. A obediência que adorou pelas mudanças me ensinou a ser feliz em todos os lugares e superar os desafios, como no serviço da Igreja. No dia 13 de dezembro de 1979, eu recebi um sinistro visionário, um castelo onde nasceu, e foi atestado onde São Francisco sabia, porque é claro, padre das maçãs. Mas foi em agosto de 1991, quando a Firmé me involuntariava como missionário no Brasil. uma nova presença, uma nova presença e história em Guaraciar de Norte, combinada pelo nosso amigo. Foram os primórdios de uma história de fé e serviço postulado. Diferente, quantos anos antes da Universidade da Universidade da Universidade da Universidade, que precisava ser politicamente candidato. De presença das comunidades, que depois compreendeu em Caso Rio de Medellín, estímulo Sánchez, E a minha amada, Camarín, grande, Camarín da Universidade da Nova, aqui presente, aqui em movimento, na Universidade da Universidade da Universidade. Eu completei a experiência, passando uns dias, uns meses, nas comunidades religiosas do Rio de Janeiro. O Abre foi como um aperitivo para chegar à Bárbara do Senhor Abre. Aqui, em parroquia de parroquia de São Paulo aprendeu a dizer Eus ou Reis. Depois de Curitiba, os primeiros pais de modernização na nossa cidade foram dados por Espanhóis, como mostram os vestígios dos fortes ancianos. Também aqui, que abraça e a confiança de nós dois mesmos nos santos. Con ele aprendi a servir e amar a nossa querida amarela do Espírito Espírito Santo, e nos senta sobre a Associação. Gratidão aos Senhores Bispos, aos Padres da Nossa Céssia, religiosos e religiosos e religiosos e religiosos. Facultária de Teologia, Cúria, Centro de Pastoral e Doutorrentes, E os organismos com quem aprendi a crescer os caminhos na evangelização da iniciação cristã e da escuta e escuta cristã. Por ti, quando a vim eza e pediu entrar de novo na sala da cidade do norte, o Senhor me sacou por outros mundos, alto Senhor. Tu comando. Quero comentar, don João ministro, o mesmo evento do Antíso 65, de onde principalmente a saudade nos acordou a pregação a todos os bispos do Reinaldo Monte Rósio, aqui também nos sentamos, aos Padres do Antíso 65, caros irmãos e abismos de Santa Católica. Eu não conheço esta terra alto e segura. Para alguns, sou muito prudente, por ir sem saber aonde. Eu pensei nas palavras ditas a Abraão, mas sabia por onde Deus me indicaria o caminho. E acompanhei minhas meditações com as palavras do Moisés. Eu estarei contigo. Espero chegar a todo o Pai e a toda a pregação com este fogo que hoje prestigui a minha orientação, com um coração aberto a conhecer esta realidade complexa e disposto a aprender com os profíteros e o povo de Deus, a caminhar bem a ser a validade, para uma compação integradora, a satisfação do homem todo e de todas as pessoas. Sou ciente de isto, não faço minhas capacidades, mas espero que meus irmãos religiosos e bismos possam ser testemunhas. Eu sou testemunho para minha vida, na comunidade jurídica nacional. Eu sou o último, mesmo leito de nossa Ordem de Abraão de Coletos. Passo número 28, dos Bios e número 64, de toda a história de nossa Ordem. Por isso, eu quero comentar que o Ministério há encastecido de três bispos santos. Em primeiro lugar, nosso Pai Santo Agostinho, o Estado, o Bispo de Porto, o Exemplo de Vida Universitária e modelo de Pastor. A Santo Tomás de Montenegro, Dr. e Misericórdia de todos os povos. Bispo de Passo, Santo Ezequiel Olímpico. Proposto por Sra. Corso Unido, em Santo Unido, como modelo de missionário para toda América Latina. Enfim, Nossa Senhora da Consolação, estenda sobre nós sua correnta, protetora, hoje e sempre. Amém. Amém. Caro Dom, Jesus Maria, queridos amigos e amigas, eu gostaria deましょうtar todos os presentes. Eu agradeço a Adão José Antônio pela doação, mas também pela doação E a Arquidre Sérgio de Porta Besa está fazendo neste momento Pegando o Miemão para a nossa região da Amazônia Também quero agradecer a Ordem dos Magostinianos Recoletos Aqui presentes também, com esse grande presente que nós estamos recebendo E também a família, aqui presente Obrigado que vocês vieram aqui E também gostaria de pedir a vocês Sempre estejam próximos a Vossa Irmã Ele precisa muito de vocês Dom José Maria, Jesus Maria Seja bem-vindo no nosso regional da CNB, em nós todos Eu gostaria de não me lembrar dos bichos presentes, mas também de não me lembrar dos bichos do nosso regional De não me lembrar dos bichos, mas também de não me lembrar dos bichos do nosso regional Nós somos agora 14.000 sete pregozias E nós gostaríamos de acolher de coração E você também pode ter essa certeza Que os seus vizinhos próximos a Tucumã Eles te acolhem muito bem Um dos pontos falados na Amazônia No símbolo dos bichos para a Amazônia Foi de predimensionar as teus dez cifrasias A gente já se mexeu um pouco Já estamos colocando em prática aquilo que nós confessamos no símbolo Depois Paulo VI, o Santo Paulo VI Já na década de 70, ele falava O Cristo aponta para a Amazônia E hoje o Cristo aponta para a Amazônia para ti Ele aponta agora Nesse momento para esta região do Alto Xingu E também de Amazônia Eles estão aqui presentes Então eu gostaria de que quem não abriu Para aqueles que vieram naquela região do Alto Xingu A Amazônia Tucumã Ficassem de bem E vamos dar uma salva de vós Aplausos Obrigado Dom Jesus Maria Você é o primeiro bispo do alto sentido do mundo humano O novo que te espera em todos os sentidos É novo para ti, novo para eles, novo para nós E nós estamos trilhando este novo caminho Como nós também começamos a produzir novos caminhos para a igreja É uma caminhada já longa dessa igreja no Alto Xingu, no Xingu, naquela região Muita coisa já foi feita, muita coisa já foi vivida Mas agora vem algo novo E que o Senhor te conceda este novo todos os dias Para você, a diferença, como você mesmo já falou aqui É Santo Agostinho E ele vai te ajudar Para poder caminhar bem com este povo Como bispo Não perdemos o nosso DNA como religioso Portanto, vai continuar sendo Agostinho E este carisma vai resplandecer sobre esta região Santo Agostinho disse Amar e faça o que quiser É uma palavra muito forte Muitas vezes acontece que a gente quer fazer o que a gente bem entenda E esquece de amar O povo espera isso O povo espera atenção Reconhecimento Dignidade E doação Bispo é para servir Às vezes É fácil de ser bispo Porque a gente só precisa amar e dar atenção E fazer o bem Mas às vezes também é difícil de ser bispo Sobretudo quando nós somos convocados E aceitar a cruz Que está atrás de você Mas nós temos este mistério Que nós poderemos transformar Estas cruzes das nossas vidas como bispos Para o bem da igreja Para o bem da igreja Para o bem da humanidade E sobretudo Nós poderemos ter essa certeza Que a partir da cruz Vão surgir as vocações Vocações sacerdotais Vocações religiosas E vocações Para leigos e leigas Comprometidos Na nossa igreja Eu desejo em nome de todos aqui Sobretudo dos bispos Do Norte 2 Um ficondo pastoreio E pode ter certeza Nós estamos junto contigo Parabéns E muito obrigado E aceitam esse convite De nosso Senhor Jesus Cristo Ata da ordenação episcopal De Dom Frei Jesus Maria Lopes Mauleon Ordem do Agostiniano Recoleto Visto prelado de Altimundo Tucumã Parabrasil Aos 29 de dezembro de 2019 A Catedral Metropolitana de Fortaleza Com início às 9 horas Acorreu a ordenação episcopal De sua Excelência Reverendíssima Dom Jesus Maria Lopes Mauleon Ordem dos Agostinianos Recoleto Eleito bispo prelado Lopes Singú Tucumã Parabrasil Presidiu a celebração eucarística E a ordenação episcopal Sua Excelência Reverendíssima Dom José Antônio Aparecido Tosimar Acebispo Metropolitano de Fortaleza Tendo como principais coordenantes Dom Santiago Sanches Sebastião Ordem dos Agostinianos Recoleto Bispo prelado de Lábrea, Amazonas, Brasil E tem Dom João Muniz Alves Ordem dos Frados Menores Bispo prelado de Chinú Parabrasil Após a proclamação do Santo Evangelho Teve início a ordenação episcopal Não tendo chegado a bula de nomeação Do Santo Padre Francisco Foi apresentado o decreto em nome do Sr. Núncio Apostólico Dom Giovanni Gianiello Assinada por Múncio Marcinho Caterino Encarregado dos negócios Com a devida licença para a vada e lista Ordenação Episcopal De Dom Freire de Adelis Maria Alves Mauelon A ordenação realizou-se conforme o ritual contido No pontifical humano Depois da oração após a comunhão O novo Bispo Acumpliado pelos Excelentíssimos Senhores Bispo Dom Santiago Sanches E Dom João Muniz Alves Percorreu a Catedral Abençoando os presentes Em ato contínuo E o Excelentíssimo Senhor Dom Jesus Maria López Mauelon Fez a sua alocução Aos presentes Concluindo a celebração E o Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor Esse Bispo Metropolitano de Fortaleza Procedeu a benção prevista No pontifical humano Fizeram-se ainda a presente E a concelebração Senhor Espírito Cardeal Dom José Luiz Lucunza Mestre Ojun Bispo de Davi Chiquito Xeriqui Paraná Panamá Dom Fortunato Pablo Oceio Bispo de Xota Cajamarca Peru Dom Joaquim Pertinez Fernandes Ordem dos Agostinianos Recoleto Bispo de Rio Grande do Acre Brasil Dom Ângel San Casimiro Fernandes Bispo Emérico de Alajuela Costa Rica Dom José Luiz Bumbo de Vasconcelos Bispo de Sobral Ceará Dom André Vital Ferreira da Silva Bispo de Limeira do Norte Ceará Dom Valdemir Vicente de Andrade Bispo Auxiliar de Fortaleza Dom Rosalvo Cordeiro de Lima Bispo Auxiliar de Fortaleza Dom Júlio César Souza de Jesus Bispo Auxiliar de Fortaleza Dom Francisco Xavier Hernandes Bispo Emérico de Tianguá Dom Ângelo Pinólim Bispo de Bichadá Dom Adalberto Caveira Correia A ser Bispo de Belém do Pará Dom Antônio de Assi Ribeiro Bispo Auxiliar de Belém do Pará Dom Irineu Romano A ser Bispo Emérico de Santarém do Pará Dom Evaristo Pascal Esplêndio Bispo Prelado de Marajó Dom Bernardino Joanes Balma Bispo de Óbito Dom Teodoro Mendes Tavares Bispo de Ponta Pedra do Pará Grande Nome de Sacerdote Dom José Herig A ser Bispo Emérico de Limeira do Norte E um grande Nome de Sacerdotes Seminar Estarque de Ocens Fortaleza E diversas de Ocens do Brasil E da Ordem dos Agostinianos Recoleta Grande Afluência de Fieis E para a Perpétua Memória dos Fatos Eu, Padre Abel Jacques Peixoto Lima Chanceler do Assimismo de Fortaleza Lavei a presente ata Que lhe dê aprovada Será assinada por mim E por quem lhe direi Fortaleza, 29 de dezembro de 2019 Domingo, dentro da oitava de Natal do Senhor Fecha da Sagrada Família de André de Maria Grazie, Mãe, Mãe querida La consolação Forte, eternos de vida Só no coração Mãe, 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 M Os irmãos bispos, convido a nós a dar-nos a bênção a um novo bispo, um sinal da nossa comunhão. O Senhor esteja convosco. Que Deus te abençoe e te guarde. E assim como te despontive-se de seu povo, conceda-te ser feliz nesta vida e participar da eterna felicidade. Amém. Conceda-te ao Senhor governar com êxito por muitos anos, com sua graça e com a solicitude, o clero e o povo que Ele reúne. Amém. Levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado e de paz e o Senhor vos acompanhe. Que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.